PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de 30 reais. Links na descrição. E aí molecada, beleza? Fiquei com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Dashney para mostrar para vocês como que vocês passam aqui a raid level 33 do Krota. Isso mesmo? Cara, é difícil o sincronismo da coisa do time, entendeu? A entrosamento do time, mas não está tão difícil assim. Vê se vocês sigam aí o passo a passo desse vídeo que eu estou trazendo para vocês, que vocês vão fazer tranquilamente. Eu consegui fazer aqui com o meu personagem principal no level 32, na segunda tentativa, e depois dos bugs, glitches e tudo que deu, esses erros todos, eu consegui fazer também com o meu personagem level 30 aqui, sendo que meus amigos eram todos level 32 e eu quase sem perder nenhum pinguinho de sangue, cara. Então dá para fazer também nesse mesmo esquema, beleza? Mas vamos aqui, vamos aqui. Não tem como regenerar a saúde aí, vocês já sabem disso. E tem vários equipamentos de todos os personagens que eles te dão, se conseguem regenerar a saúde de vocês com determinado, ou pegando um orb de luz, ou pegando, ou matando inimigo com corpo a corpo, ou com granada, enfim. Depois que eu faço um vídeo para vocês mostrando todos os equipamentos de todos os personagens que têm suas habilidades diferenciadas, beleza? Então vamos lá. Primeiramente vocês vão vir aqui ali para o meio, na parte do vidro aí mesmo, só que pelo lado de fora, e todo mundo atira lá no portador da espada, logicamente, para matar ele, para depois subir lá para dar o dano no crota. Quem vai junto com o cara da espada vai ser um titã, que ele vai abrir lá um escudo lá em cima junto dele, para justamente proteger dos cavaleiros que estão nas laterais das torres, que a gente não vai matar ele, porque se a gente matar ele vem a bush, a gente não vai matar eles, beleza? E a primeira vez que for atirar no crota, atira todo mundo com arma primária, no finalzinho só, se precisar, um atira com o lança-missão, principalmente com a galahorn, se possível, beleza? Depois que o titã abriu ali, você dá os hits e volta, depois você vai pegar e atirar todo mundo de galahorn e continuar atirando com arma primária, né? Porque ele vai cair de novo, você dá 3 a 4 hits aí, vai ter como dar nele tranquilo, e já sai correndo, cara, entendeu? Aí todo mundo volta lá para dentro de novo, para onde estava, quase deu merda aí, que acabei me enroscando na parede, eu falei, puta, vou morrer, olha isso, não correndo parado, mas firmeza. O Death é todo bugado, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu vou ter que ficar bem ligado nos plug do negócio, entendeu? Que é zica mesmo. Mas enfim, depois vocês estão aí, vocês vão esperar ele para a direita, e depois só que ele volta para o meio, que a gente vai para fora lá, novamente, fazer o mesmo procedimento, beleza? O que mais? Ah, o titã lá fora, ele conseguindo abrir o escudo, além de ele dar a proteção dos cavaleiros, ele vai gerar orbe de luz, para o caçador conseguir dar o especial no crota, além de dar espadadas, e vai dar uma vida extra também, né? Também com esse centro lá dentro, você fica com um pouco de vida extra, caso o cara que está portando a espada tome algum tipo de dano, e está morrendo ali rapidamente, beleza? Que for o level mais baixo, no caso eu fiz o level 30 aí, eu fiquei só nessa parte de cima, eu estava de caçador, e fiquei em cima, primeiramente fiquei lá do lado esquerdo, onde eu vou passar agora, fiquei só aí, tentando atirar no crota ali, ajudando só a atirar no crota, e na parte do ogro eu fiquei escondido, do outro lado de lá, do lado direito, porque senão eles bugam e só ficam no lado esquerdo, entendeu? Quem for o level baixo, quiser ajudar seu amigo a fazer, até dá para fazer, e esse time seja bom, entendeu? Igual o time que eu estava aí, é um time que estava tudo sincronizado, o time jogando redondinho, e os moleques jogam bem, entendeu? Tem que ser só assim para passar com o time mais baixo, caso contrário, só vai 32, cara, entendeu? Mas enfim, vamos voltar, você vê que o procedimento é o mesmo, vocês vão lá dando dano nele para uma primária, só um de vocês vai atirar ali com a Galahorn para ajudar, isso eu estou dizendo na primeira vez que ele ajoelha, e na segunda vez a Galahorn, se tiver Galahorn, você entra o aço, se não tiver, tira com a... Eu estava vendo a visão da confluência, melhor até que Sniper para atirar nele, beleza? Aqui eu acho que fica dando dano contínuo, mas beleza. Depois da segunda vez que vocês fazem esse procedimento, vocês descem para esse local onde eu estou descendo agora, porque o respaldo do Ogro é aí dentro, entendeu? Então ele vai começar a dar dano no Ogro logo que ele nascer. Às vezes buga, demora um pouquinho para ele aparecer aí, e às vezes não, principalmente o Dash, eu estou bugado, mas dá para fazer tranquilo, beleza? Vocês ficam aí dentro, todo mundo, tenta abrir o escudo do Titã para dar vida extra, e vai dando dano nele, bem aí onde eu estou ficando mesmo. Mas olha, nasceu, você vê que ele nasce, taca a granada, taca tudo, taca a vó, o gato, o bicho ali, vai ter que matar ele rápido, porque você vê que ele atira ali dentro, às vezes fica meio bugado, ele tira na parede, mas uma hora um tiro sai, você vê que quase me matou aí, quase, mas passei quase morrendo. Até logo esse primeiro, vai vir um segundo logo lá na frente, depois que matar ele, o segundo já vem lá na frente, tem que tomar muito cuidado, que o negócio é louco, o procedimento é xarope, e assim, depois que a gente conseguir matar ele, vai voltar todo mundo lá para cima de novo, beleza? Porque quando a gente for dar o dano nele de novo, vai vir a fura automaticamente, quando o Kroto está com o sling baixo. Aí outra, tenta não dar muito, muito dano nele, logo no, vamos dizer assim, na segunda vez que a gente faz o procedimento lá da espada. porque eu estava jogando aí, com Ghost, com Itachi, com The Freak, com Medeiros, com Arctic, se não me engano, Atari, que não lembro no domínio, desculpa, eu dei certinho dele, eu não lembro agora, mas também joga com a gente aí direto, mas enfim, porque se dá muito dano nele, cara, aí ele pega e chama a fura antes, entendeu? Tem uma quantidade de vida dele, que se a gente dá muito dano, ele acaba chegando a fura antes, mas logo no finalzinho, você vai ter que matar o portador ali de novo, só voltar, sempre só dar dano no portador, quando a gente estiver no meio, é melhor para vocês e vocês fazerem, deu certo para mim, fiz tranquilo, cara, foi suave, foi a segunda tentativa, que a gente estava fazendo, a primeira deusica lá, quase estava dando muito lag, aí se sentou de novo, foi suave. Olha aí, ele ajoelhou, vocês vão perceber, quando o Itachi vai dar os golpes dele com a espada, vai entrar em fura, automaticamente, vai entrar em fura, então a equipe Galahorn senta o asco, tem que ser rápida, entendeu? Sentou lá, Galahorn nele, tumba, caiu de novo, cara, antes do olho matar a gente, olha lá, está morto, filho, só deu espadar ali e já ganham aí, ganha aí tonalizador, capacete, fragmento, e, energia, carência, os maquinhos, mas ganham uma parte de coisas aí, ganham as armas, ganham o caramba, como o meu personagem acaba ganhando também só tonalizador, e só energia, e o pessoal conseguiu pegar mais armas, mas nem Manico Dash totalmente aleatório, cara, então, às vezes tem algumas dicas de emblema, alguma coisa para ajudar, mas, cara, é aleatório, entendeu? Tipo, é mais aleatório do que tudo de esse jogo, então, às vezes tem uns que dropa nada, tem uns que dropa uma parte de coisas, em God of Duty, conseguiu pegar dois fuzil aí, tipo, nas duas vezes que ele fez, e eu não consegui pegar arma nenhuma, infelizmente, e que o meu slot estava cheio ali, isso também prejudica um pouco, beleza? Cara, não tem muita mais coisa para falar para vocês, o procedimento é esse que a gente fez, é super fácil, desde que o time tenha sincronizado, e o pessoal joga bem, entendeu? É isso, tem que ter paciência, entrosamento, e, cara, headset é muito importante, e é isso que eu queria falar para vocês, se vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês, qualquer dúvida, coloca aí no feedback aí do vídeo, que eu vou tentar responder de melhor maneira possível, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês, beleza? Valeu, falows, e fui! e fui! Música